Prefeito, você pode deixar uma mensagem para os pais campurandenses? Olha, principalmente eu deixo uma mensagem para os filhos, que muitas vezes não dá valor aos seus pais enquanto em vida. Muitas vezes você deixa de visitar, muitas vezes você deixa de telefonar, muitas vezes você deixa de dar o referido valor, porque perdeu a força muscular, perdeu aquela impetuosidade física, perdeu aquele raciocínio rápido e você dá valores às outras coisas. E se esquece daquele que muitas vezes passou horas e horas acordado em madrugada, aferindo se você estava com febre ou não, se levando na escola, batendo palmas no dia dos pais, na sua apresentação, se emocionando, se arrepiando e depois a gente só dá valor quando eles partem para a vida do reino dos céus. Portanto, se eu pudesse ter meu pai hoje, com certeza eu passaria mais tempo ao lado dele. Obrigado.